Alguém diz Aleluia? Se você quer na Bíblia esta noite Eu tenho boas notícias para te dar Alguém diz Aleluia? Quero que você vá ao livro de Romanos Quantos trouxeram as suas Bíblias levantando? Deixa eu ler sua Bíblia Se você tem sua Bíblia esta noite Quero que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 Versículo 16 Vou declarar as boas notícias para você esta noite Vocês já ouviram coisas maravilhosas esta noite E vai continuar ficando melhor até o final Alguém diz Aleluia? A Bíblia diz Em Romanos capítulo 1 versículo 16 Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Porque é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Mas aí é a righteousness de Deus Reveal de Deus De fé para a salvação